Onde está voando a rua na rua da irmã Estou vendo o caminho do meu sertão Onde está voando a rua na rua da irmã Estou vendo o caminho do meu sertão Só o grosso grado das coisas que vai ficar Onde está voando a rua na rua da irmã Pega o meu pulmão, faça uma estrada do meu lugar Qualquer tristeza de fogo vai passar No mar da rua da irmã Já o quanto vou, depois da culpa tem alguém Que chamo sempre meu bem A despegar A despegar Que me dá voa Que me dá voa Que me dá voa Só com o carrinho na rua Sou vendo o caminho do meu sertão Que me dá voa 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 Obrigado.